Tudo ou quase nada Tudo ou quase nada Tudo ou quase nada Meu desejo me ordena E meu corpo se esforça Quero o máximo de ti Que eu possa conseguir Quero o máximo de ti Que eu possa conseguir Mesmo que você não entenda Ou que não me corresponda Nada de maturidade Eu só quero te jogar Nada de maturidade O que eu quero é ter pão 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto